Cara, você tá muito bitolado com esse lance da Paola. Eu já te falei que você não tem chance nenhuma com ela. Por que você tá falando isso? Parece até que você gosta dela. Eu gosto dela e é muito mais tempo que você. Só tem um jeito de a gente resolver isso. Um desafio pra ver quem conquista a Paola primeiro. No jogo da conquista, ninguém quer sofrer sozinho. Eu vim aqui pra te falar que eu sinto sua falta. Cadê a câmera? Que câmera? Eu só vim aqui pra gente resolver nosso problema. De uma vez por todas. Você tá gravando tudo isso pro seu canal que eu sei. Hoje, 15 pras 9 da noite. As Aventuras de Poliana. É, João. A animação pode estar perto do fim. Eu não confio no pênalti e muito menos nesse tal Otto que nunca deu as caras. Eu não sei se é uma boa você ir nesse campo de férias. Como é que é? Hoje, 15 pras 9 da noite. As Aventuras de Poliana.